É cortou, cortou! Olha o pipa preto aqui, olha o pipa preto! Tô vendo! Não! Deixa a coca coger! Cortou! Cortou, cortou! Ihihihi! Apreta, apreta! Olha lá, olha lá, Rosinha, olha lá, Rosinha! Pau no cu! Filma a cara dele lá que falou que ia me cortar! Idiotão! Olha lá, Verde lá! Olha lá, Verde lá! Segura, pau no cu! Desculpa! Olha lá, Rosinha! Olha lá, Rosinha! Ihihihihihi! É outra lá! Pertão! Agora o bicho vai beijar! Valeu, Gabriel! Vai pegar ali rápido! Aduken! Tá a pomba ali! Pensei que ele ia te bater, mano! Ah, foi boa! Foi um soco Você dá pra ver como tá, né Mais um vídeo novo no nosso canal Mano, tô aqui com esse pipão aqui Que eu ganhei do Paulinho, Paulinho Chepeiro Ó, já tô enrolando O chicote dele, ó Ó, vamos ver quantas voltas vai Uma, pode, chicote? Duas, pode, esse aqui pode, três Ó, três, quatro voltas Cinco voltas Seis voltas, sete voltas Oito, nove, dez Onze, doze, treze, quatorze Quinze, dezesseis Dezessete, dezoito, dezenove, vinte Vinte e um, vinte e dois Vinte e três, vinte e quatro Vinte e quatro, vinte e cinco voltas Vinte e cinco voltas Vai ficar lá no alto, vai ficar no chão Vai ficar no chão? É, se eu conseguir, bom Conseguir ficar um minuto com ela no alto Pelo menos o chicote sair do chão, né Mas bora lá, rapaziada Deixa aquele likeinho lá, mas vocês não tão deixando Porra, deixa o likeinho Você que não é inscrito, você tá assistindo meus vídeos aí Por que você não se inscreveu ainda, velho? Você é inscrito no Chefão, que eu tô ligado No Pipa Combate O que mais que não é inscrito? No Digo do Relo, no Avalanche Pipas Avalanche Irmê E não é inscrito no meu canal, por quê? Ih, o cara tem que apertar o quê? O sininho ou não? Ih, aperta o sininho, velho Vamos, orra, mano Olha como tá aqui o barato Aqui, eu vou subir no meio do furdunço dos Mano, só os lobos aqui Tá cheio, hein, mano Só os lobos aqui Beleza, o Pepe, você leva pra mim? Bambu, babu na bubuca Eu vou subir com linha 10 Que não tem linha 4 Tinha que ser com linha 4, esse pipão E bora lá, BD Acuxa aí, ó Olha o menado do Relo Enrolei pra... Olha o dentinho do Relo, esse aí, ó Deixa o like aí, hein, rapaziada É... Aí, tá vendo? Escuta eles, ó Será que dá, essa biola dá, né? Dá, pô Você tá escutando o que o Maikão tá falando, meu amigo? Não Você viu o que ele falou? Não Falou aqui em arregaçar aquele pipa Tem um pacote de raio Tá bom assim, Pepe, tá, né? Não enverga mais uma Não, tá bom Você envergou pra cá, né, mano? Por que você enverga pra aí? Melhor envergar no meio, né? É Nossa, não vai estourar a linha, não, Cassio Vai O Alemão, você passa um pano aí pra mim, hein? Sobe a sua, então Eu vou subir o pipão Preste muita atenção Eu vou tomar um relinho Eu vou chorar, menino Oxe, os caras já estão entrando Essa linha aqui O que é essa linha aqui, ó Pra trincar a minha já Tá no seu pipa, Pepe, tira Ah, pode tentar É melhor que ele já sai no relo Calma aí, Pepe, tem uma linha aqui, ó Trincando toda a minha linha Em nome do pai e do filho do espírito O nome do pai e do filho do espírito O nome do pai e do filho do espírito Mas aí, tem um pipão Calma aí, deixa eu só ver o que está aqui O Pepe, a sua gira, gira Vou subir o pipão, tá? O seu nível do gol O seu nível do gol Nossa, esse está no destaque, hein, Pepe Cuidado que tem chicote, Pepe Mas chicote de pipa, menino Tem que ter o pilete de pesado desse aí Nossa, esse é da hora, hein, mano Olha o Paulinho Ei, Paulinho Olha o pipa aí, Paulinho Eu estou velho mesmo Deixa eu cortar aqui o chicote, Pepe Não corta, Pepe Não corta, não, Pepe Deixa eu cortar aqui, vai ficar atrapalhando a nós Eu ia passar chicote, o alemão já cortou chicote Caramba, hein, mano A roxa é daqui A roxa é daqui Essa gira, não Não, a roxa é o peixe é do alemão, né O peixe é do alemão, é Não tem mais chicote, não Comentei linha, velho A linha Tá bonito, barato, hein, mano Olha a força, olha a força Eita, segura aí Nossa, dá para pegar certinho Olha, eu consegui comentar 3 minutos fora no alto 2,38 2,38? É Olha, afundou, dá tchau Afundou, dá tchau Afundou, dá tchau Vai dar tchau, vai dar tchau Olha, mano, que pressão, mano Vai, Cássio Dá para pegar junto lá embaixo Vamos então, vamos junto Espera aí, espera aí Vamos carregar mais Para Nossa, porra da linha Nossa Nossa, porra do barato Bicho na mão Caramba, só bati na raiva Fiquei parado Ela é o machador serrano, velho E esse Pipo, você que levou? Foi Eita, poma Vou afundar de novo Vou afundar de novo Isso é inédito O Pipo afundou e voltou Olha, eu pensei que não ia voltar Mas não Olha, olha ele afundando, velho Olha 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 Cortou 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 Apreta, aperta Olha lá, olha lá, Rosinha, olha lá, Rosinha Pão no cu, pão no cu Filma a cara dele lá que falou que ia me cortar Idiotel Olha lá, vem de lá Olha lá, vem de lá Segura, pão no cu Segura Olha lá, roxa Olha lá, roxa Olha lá, os caras não respeitam, olha lá Vem de um respeito da antiga, tio Os caras não respeitaram o Babu Babu, mano Olha lá, olha quanto você já levou lá, Alfredo Filma lá Olha lá, levando lá Olha lá, levou a raia Olha o bagulho pegando no fio, velho Olha, cara, mas ninguém pegou, foi na mão, mano Foi na mão, muito na mão Nossa, muito longe, rapaz Muito longe, mano Mas aí, foi o quê? Uns 4, 5 TX? Foi Só o verde, só o verde Na sequência do verde foi 3 Ok, aí foi 15 conto de linha Mais 10 o pipão 10 o pipão Olha, vou enrolar aqui, olha Vocês viram quanto que eu dei de linha, né? Ó, vou enrolar a linha pra vocês Pra vocês verem É que aqui tem um pouco de linha no chão, ó Filma aqui, DX, ó Depois que a linha no chão que eu puxei, ó Olha aqui, olha aqui, ó Ó Isso daqui de linha, velho Isso aqui sobrou E os caras tá ali, ó Os caras sabiam que eu tava longe Mesmo assim, os caras Vendo que os caras gostam de tirar um Beleza, beleza Valeu, valeu, ralo Deixa aquele like então E ó, bora lá Vamos filmar mais, mano É pouco, é pouco Vamos lá, beleza Abreia vermelha é minha, viagem É do Chile, é assim Olha a régua Nossa, velho Ah, Pepe, sai daí, mano Burro, burro, burro Burro, burro Burro Tô falando isso pra ele Desde as cabeças que ele tava embaixo Vai, continua Ele, para, velho Serra mais na mão Leva mais, cara Onde ele tá? Cuidado que você tem três Ele vai correr, sai daí, tio Só aquele medinho Olha o Pimpa Rosa, vou tomar Apreita Ah, tomou com o Pimpa Rosa Tomou com a hora Se sair Bom, rapaziada Vamos ficando por aqui Deixa aquele like Me segue no canal Menino, fui! Tchau 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 Tchau